E aí, isso é o Delícia, beleza? Com vocês, galera, que tá trazendo uma... E aí, isso é o Delícia, beleza? Com vocês, galera, que tá trazendo mais um vídeo. E aí, galera, estamos aqui na gente pro vídeo de um top zero, dessa vez de Realme Royal no canal. E hoje, pessoal, eu estou aqui pra poder fazer uma gameplay que vocês sempre pedem pra eu fazer, que é basicamente jogar de martelão, beleza? Fazer o famoso martelo-martelão, como diria essa própria maestria aí, tá? Minhas maestrias que eu tô utilizando são essas daqui, basicamente é o padrão que eu sempre uso, porém, eu troquei o bagulho de você reparar sua saúde passivamente pelo vigor, demorou? E, enfim, vamos tentar embrasar no biscoito, acabei de jogar uma aqui, deu muito certo, você é louco, joguei muito bem no bagulho e, inclusive, foi a minha primeira partida do dia. Mas, de qualquer forma, antes da gente começar o vídeo, precisamos fazer o quê? Falar pra mim o que que tá faltando. Tá faltando soltar a galinha, então, Guguinha, solta a galinha pra galera e a gente já volta na partida, demorou? Então, só vamos, vem galinha, vem pro foot, galinha. Vamos lá, então, galera, galinha devidamente soltada, vamos embrasar o biscoito aqui em lá, em... em Cruzilhado, tá ligado? Tá fora da safe, então acho que vai cair muita gente, ainda mais por ser uma das primeiras cidades e, moleque, tomara que a gente ache uma arma rápida, pelo amor de Johnson, velho. Pelo amor de Johnson, cara. Eu vou cair aqui na minha casinha, que é de lei, né? Vou até colocar já meu nome nela daqui a pouco. Ih, boa, aqui tem um baú, tá. Boa, garote! Vou chegar a escolher na galera. Não, 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 bot! Ah, não, não, sacanagem, Rai-Rai, sacanagem, velho. O bot fica parado demais, mano, ele só se mexeu pra roubar minhas shards, cara. Que sacanagem, velho. Nossa, sacanagem demais, cara. Nossa senhora, mas enfim, beleza, vambora. Mais um dia comum na vida de Guguinha. Já tô com 100 e muitas shards. Vou pegar algumas aqui e já vou lá fazer nosso martelinho da galera. Meu Deus, brother, eu queria subir, obrigado. Tá, vou trocar isso daqui pela pistolinha, show. Ô, caraca. Nem vi de onde que eu tomei aquele tiro, galera. Ah, não, 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 não. Isso, beleza, bot bugado, foi. Tá bom, tamo quase full já, hein, galera. Então, pega isso daqui, pega isso daqui. Eu tô jogando com vigor agora, mano. Uma coisa que eu tenho que me acostumar muito ainda é com essa coisa. Mas, velho, eu acho que eu vou peidar um pouquinho, hein, galera. Não sei, mano. Eu queria fazer minha arma aqui já, mas, velho, vai ser muito arriscado, mano. Não sei, eu vou vindo aqui por fora e vou tentar entrar ali pra poder fazer minha arma. Caraca, o bagulho já começou insano em gameplays, velho. Já levei três, mano. Era pra ter levado quatro. Não quer dizer, eu acho que eu levei aquele bot lá também, mas o outro roubou minha shard. Não, 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 não. Tchau. Vou pegar isso daqui só pra me garantir. E vambora, galera. Boa, veio roxo, mas tá bom. Mano, vou quebrar aqui e já vou lá pra fora, galera. Atrás de outras pessoas, porque eu não vou ficar só forjando, não, mano. Já tem a arma que eu queria. Só jogar de boa, tô com aquele friozinho na barriga, que é muito gostosinho, apesar de, né... A gente, obviamente... Puts, é um bote com... Ai, caraca. Boa. Já uso aqui mais uma poçãozinha, quebra esses itens. Vamos subir aqui pra poder combater a galera, velho. Ali, eu já tô vendo um. Puts, é bote de slug. Tem que defender bem. Boa. Caraca, velho, é embaçado, mano. De verdade. Se tem uma coisa hoje em dia que me deixa muito em choque, é um bote de slug. Real? Igual foi o pato que abriu meus olhos pra isso, né, falando que os bots não erram. E realmente não erram um tiro, velho, de slug. Isso é louco. Mas, enfim, eu vou fazer minha habilidade de movimento. E aí, depois, eu vou... Acho que eu vou fazer até poção de cura, viu? Que? O maluquinho ficou bugado, tadinho. Tadinho dele. Mas tamo junto, velho. Obrigado pelo free loot. Mano, vou fazer aqui. Tomara que venha lendária, velho. Ah, droga. Aí só falta vir a mesma pra mim e a mesma pra ele, tá ligado? O quê? Ô, desgreta! Bote de pistola também não erra não, hein? Meu Deus! Caraca, velho, isso daqui tá muito difícil, mano. Os bots tão dando mais trabalho que os players, mano. Não querendo desmerecer os moleque, lógico, né? Mas, velho, tá difícil demais, mano. Cê é doido, bicho. Aí, ó. Veio o mesmo martelo. Boa habilidade de movimento. Boa! Runa de reparo passivo. Ai, que delícia, cara. Não vou nem usar minhas poções agora, então... E daqui eu vou pra lá desleia Johnson, mano. Vambora, velho. Vambora que o bagulho vai ser insano, rapaziada. Cê é louco, mano. Ô, de verdade. Parece que eu voltei a jogar bem com esse martelo, mano. Apesar de tá errando alguns tiros ainda, mas... Velho, comparado com as lives, mano. Tá muito melhor, cara. E desculpa, pessoal, pela tosse, tá bom? Realmente, quem me acompanha nas lives aí, quem me acompanha na vida, sabe que eu tô bem... Bem ferrado, né? De gripe, essas coisas assim. Mas, de qualquer forma, o que importa é a gente embrasar o biscoito. Caraca, já estamos com oito kills, velho. Partida acabou de começar, mano. Tem seis minutos de partida e já estou com oito kills, velho. Vambora, mano. Vambora que eu quero mais. Eu quero é mais. Quero mirar na galera e esculachar o biscoito, mano. E eu até que tô curtindo, viu, galera? Jogar com vigor, mano. Apesar de eu estar aqui... Opa, boa aqui. Apesar de eu ter que me preocupar muito mais agora com... Poção de cura, né? Coisa que... Que eu me preocupava bem menos. Vou roubar essa kill do bot. E esse é o bot. Aí, a média distância pra mim já fica complicado. Meu Deus. Mas aí, conforme eu vou chegando perto, facilita um pouquinho. Mas, enfim, beleza. Pistolinha da galera. Vou usar o vigor aqui rapidão. Mas só pra poder dar uma forcinha pra gente, né? Vou pegar essa de cinquenta aqui. Caraca, moleque. Dez kills, galera. Tudo bem que eu acabei de roubar dois bots, né? Também tinha ganhado dois bots de presente ali no começo da partida. Mas, enfim, ninguém precisa ficar sabendo. É segredo nosso, viu? Não conta pra ninguém, não. Nossa, gente, ela é uma dura. Mano, acho que eu vou tentar fazer uma arma, galera. Pra poder ver se vem arma lendária, mano. Se vem um martelo lendário, tá ligado? Porque esse roxo aqui, ele já é muito bom, né? Ele já é muito forte. Mas, o ideal é ter uns bagulhos lendários, né, papai? E se a gente tem chard sobrando, o negócio fazer mesmo e já era. É daqui, mano. Acho que eu vou tentar passar lá em Floresta dos Fungos. Porque faltam dois minutos ainda. Eu acho que é capaz de a gente encontrar uma galerinha do Zap lá. E depois, eu vou lá pra Jade. Ou, enfim, eu vejo direitinho onde que eu sei fechar, tá bom? Vamos pegar aqui. Show de bola. Ah, velho, veio o Machado lendário. Mas, a gameplay de Machado não vai ser hoje, tá? Se vocês quiserem gameplay de Machado, esse vídeo aqui precisa bater 70 likes, demorou? 70 likezinhos, eu em brazo de Machado também, tá bom? Porque, mano, o Machado vai ser mais engraçado ainda, tá ligado? E eu realmente, eu quero jogar bem com essas armas, porque... Mano, acho que são as duas armas que eu jogo pior no jogo, se eu não me engano, tá ligado? Porque realmente são armas que são bem difíceis de acertar, mas quando você acerta, você tem uma recompensa muito boa. Vai que... Ixi! Machado contra martelo. Boa, garote! Venceu o martelão da galera. Deus, vou quebrar esse machado aqui, porque eu acho que é a coisa mais perigosa, né, do momento. Que tem nesse loot do cara. E vamos lá pra coisa, mano. Eu escutei ele usando voo, velho. Se eu não tivesse escutado, eu não teria voltado, mano. Mas beleza, mano. Eu só vou usar a armadura se eu ver que tem alguém forjando aqui, tá ligado? Como provavelmente não vai ter, eu não vou usar não, mano. Eu vou esperar a minha runa de reparo passivo curar direitinho. E aí depois eu em brazo o biscoito. Nossa, e de verdade, pessoal, tô vendo bastante jogador iniciante no jogo, hein, mano? Muito bom, velho. Muito bom que tá chegando bastante gente nova no game, cara. Espero que eles continuem por aqui pra eu continuar matando. Mancada. Ah, mas é, que não é bom, é gostosinho. Tá, usa a poção, pega isso daqui de baixo. Putz, seis segundos, velho. Não sei se dá tempo, hein, mano. Mas vamos tentar. Tô com reparo passivo mesmo, então. Ui, ui, ai. Nossa, ia roubar uma killzinha ali tão gostosa agora. Eita, caramba. Ui, Shambhala War. Eu acho que é bot, velho. Por esse nome, né, mas não sei. Tá, daqui vamos pra Jade então, velho. Caraca, mano. Beleza, beleza. Vai dar tempo pra gente pegar de boa. Pá, pá, pá. Dez. Pega esse bagulho aqui de galinha também. E tá. Minha esperança era que viesse um brado lendário ali, né? Mas infelizmente não ocorreu isso. Mas vambora. Moleque do céu. Onze kills, hein, rapaziada. Vambora, mano. Eu também, eu quero gravar uma partida, pessoal. Fazendo, quebrando meu recorde de kills, mano. Meu recorde, pra quem não sabe, é 19. Eu já fiz até um vídeo quebrando esse recorde e tal. E... E eu infelizmente não tô conseguindo, tá ligado? Parar pra gravar essa gameplay. Mas assim que eu conseguir, eu vou gravar pra vocês. E eu tô escutando gente. Aqui, ó. Mano, como eu tô um pouquinho... Não, não, não. Sai fora. Foca no seu, bot. Isso, boa. Não, não, não. Não, rouba não, rouba não. Rouba não. Boa, obrigado. Como assim, cara? Meu... É incrível, né, cara? Como eu consigo errar tanto de... De martelo e chega com o slug e eu acerto um pouquinho mais. It's incredible. Beleza, esclash. Vou tomar essa poção aqui só porque tem poção sobrando. Ah, velho, ninguém tem o martelo lendário. Opa, já tem gente ali, velho. Eu vou rushar, mano. Tô nem vendo. Ah, acho que é botiseira. Beleza, já vai ser bom pra gente conseguir... Tirar do cavalo. E toma. Ô, vagabundo. Raga. Ragatanga. Boa, 14 killzinhas da galera. Isso daí não fez nem cócega na minha fimose. É, vamos pra Jade mesmo, velho. Vai dar tempo de forjar em Jade. Depois a gente vai lá pra... Pra safe, que infelizmente não tem nenhuma... Nenhuma forja nela, né? Mas de boa. Se tiver player aqui, mano, com certeza ele vai pegar o baú, velho. Então não tem, certo? Porque dificilmente algum player vai... Ah, velho, só vem arma roxa, mano. Preciso de coisa lendária, galerinha do Zap. Aí vem uma metralhadora lendária. Não só disso, né? Deixa eu ver. Ué, cadê esse baú, mano? Ah, tá aqui. Bom, vou conseguir pegar uma runinha. Ah, já tenho. Tá, vou... Ixi, mano, nascei fechando, velho. Acho que não vai dar tempo de eu pegar... Ah, não, dá tempo sim. Eu acho. 1 minuto e 14? Dá, dá sim, dá sim. Quebra isso daqui, quebra isso daqui. Ah, infelizmente não vê aquilo que eu queria, mano. Vem uma runa. Acho que é runa de uso de poção. Vem. Boa, moleque! Uso de poção, de armadura, caraca. Vai me ajudar muito essa runa aqui, velho. Porque realmente é uma runa que... Que, né? Óbvio, né? Óbvio que vai ajudar, né, mano? Toda runa ajuda. Lógico que tem gente, tem uns pro player aí que eu jogo de vez em quando, né? Inscrito aqui do canal. Que os caras, quando vê runa de galinha, não pega não, velho. Porque pega e fala, tipo... Não, vou pegar essa daí porque eu não vou virar galinha. Enquanto eu, pego todas, mano. Só runa, claro. Mas beleza, tem seis jogadores vivos. Tamo bem pra caramba. Dez barra dez, né? Como diria o poeta. Dez poção de armadura, dez poção de cura. Runa de reparo passivo. Tem gente ali na frente. Vambora, mano. Sem dó nem piedade. Mano, podia ter um martelinho lendário, hein, galera? Ah, velho, o jogo bugou, galera. Tô sem som do jogo. Roubei aqui o do bote. Mas tem um outro cara ali em cima. Tô sem o som do jogo. Ferrou, galera. Esse final de partida vai ser muito difícil, mano. Eu não sei se pra vocês também tá bugado, mas eu não tô escutando o jogo. Ali, ó. Caraca. Pera aí. Ó, é um assassino, mano. Nossa, mentira. Ah, velho. Vai me complicar demais, velho. Por favor, jogo. Volta o som, por favor, cara. E o pior é que, velho, infelizmente eu não tenho o que fazer, mano, nesse... Quando dá esse bug... Oxe, o que que é isso? Quando dá esse bug, tá ligado? De áudio. Eu simplesmente não escuto nada, 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 velho. E aí eu realmente não sei o que... Como fazer pra arrumar. Teve um pessoal que já tentou me dar algumas dicas, né? Tipo, de, sei lá, desligar alguma coisa. Ligar e tal. Puts. Boa. Boa. Tá, vou usar todas as pulsões aqui, que agora é capaz daquele assassino ruxar, velho. Nossa, mano, tô jogando o final da partida, vai ser o final mais insano de todos, velho. Jogando sem som, mano, total. Só espero que na gameplay pra vocês não bug também, né, velho. Porque o ideal é ficar GG, show de... Oh, caraca, show de pelota. Ah, não, mano, acho que não era bot não, velho. Quer dizer, eu talvez era, né? Mas esse daí é um guerreiro. Vixe, sobrou eu, o guerreiro e o... E o assassino. Beleza, beleza. Me cura rapidinho. Galinhês, será? Não sei, velho. Acho que só foi HS. Sem som não dá, jogo. Sem som não dá, jogo. Ó, tem... O coisa tá... Tá nele, eu acho. Putz, tá de estrutura Johnson. Não sei. Tá, voltou. O outro ali tá em choque. Esse daqui provavelmente também tá meio bostinha. Ah, meu Deus, jogo. Como eu queria pelo menos escutar, velho. Ali, ali na frente. Boa, galinha é ele, galinha é ele. Vou ruxar pra cima agora, velho. O complicado é aquele... Aquele assassino de triturador ali, velho. Ele realmente vai complicar muito a minha vida, mano. Mas vou ficar de olho nele aqui, velho. Os dois caras jogam muito bem, pessoal. Ô, caraca. Como assim o cara já volta com o escudo, velho? Caraca, bicho. Franguei o cara três vezes já, pessoal. Três vezes, mano. Aê, caramba. Matei ele. Cadê, cadê, cadê? Poção, poção, poção. Calma. Ô, droga, velho. Mano, de vez em quando eu escuto algumas coisinhas só, tá ligado? Ô, gente. Ô, R.S. Vocês vão parar com esse bug, velho. No final da partida isso acaba com a gente, mano. Porra, R.S. Aí você me trollou, velho. Ô, cara, tá... Não, 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 não. Não, jogo, por favor, não. Jogo, por favor, jogo. Não, mano. Cara, que injusto, velho. Que injusto, mano. A gameplay mais injusta que eu já gravei na minha vida, cara. Sem zoeira, mano. Eu não tô nem com forças pra dar rage, velho. Eu não tô nem com forças pra dar rage. Como que eu perdi um bagulho desse, cara? Não é possível, mano. Não é possível, mano. R.S., arruma isso, R.S. Mano, os caras... Ah, mano. Mano, que saco, cara. Que saco, cara. Mano, eu perdi por causa que eu não tava escutando o jogo, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu perdi, mano. Não é possível, cara. Pelo amor de Deus, velho. Precisa arrumar esse bug, mano. Cara, não tem como, mano. A gameplay mais injusta que eu já gravei na minha vida, cara. Não, mano. Que desgosto, cara. Que desgosto, mano. Que desgosto, cara. Não dá, não dá, não dá, mano. Não dá, cara. Não dá, cara.